oi oi gente estou aqui dentro do meu banheiro estou com uma hidratação aqui no meu cabelo já tá até meia seca sabe aquela hidratação que eu fiz que tem aí no canal pois é fiz ela de novo que meu cabelo já está necessitado de novo de uma hidratação ó tá com a hidratação só que aí não deu tempo de lavar mais cedo vou lavar agora e aí eu vou mostrar pra vocês aqui eu lavando o meu cabelo é a mesma hidratação tá eu vou mostrar aqui pra vocês lavando vou dar uma limpezinha de pele aqui com meu creme que eu tenho aqui vou mostrar pra vocês tá espero que vocês gostem e aí e aí e e E aí, gente, eu tô tomando banho de óculos, que eu já sou acostumada e sem ele eu não vejo nada. Então, banho de óculos. Eu tenho aqui esse produto da Mary Kay, não é propaganda, é porque eu já tenho mesmo. Ele é um creme de limpeza 3 em 1. Aí eu ponho aqui um pouquinho na minha mão, ó. Meio pouquinho mesmo. Dou uma estalhada nas mãos e vou passando assim no rosto, tá? Vai dar uma limpeza. Ele é muito bom, ele tem umas partículas. Eu passo muito assim no nariz. Ele dá uma boa refrescada no rosto. Ó. Ficou bem limpinho, ó. Tá vendo? Microdermabrasão aqui, ó. Tá vendo? Ele é da Mary Kay também. Aí eu ponho assim um pouquinho na minha mão. E vou passar também. Ele tem tipo uma orelhinha. Mas não é todos os dias que eu uso esses produtos, tá? O de limpeza eu uso todos os dias. Agora, esses daqui que é mais específico assim, eu não uso todos os dias não, tá? Uma vez por semana. Ele tem tipo umas areinhas. É que não dá pra vocês verem. Passa muito, eu vou na areia. Esse fica limpinho. Ele ajuda a eliminar os... Os cravos. Agora eu enxavo. Nossa, fica muito lisinho o corpo. Demais. Essa é uma sensação de limpeza. A pele fica muito macia. Ele é ótimo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha. Tá limpinho, meu nariz. Tá lisinho, ó. Olha só pra vocês verem. Tá lisinho, lisinho, ó. Sem nada. Fica muito bom. Ó, já sequei meu rosto. Agora eu vou... Quem nunca fez isso, eu vou passar meu cabelo aqui pra frente. E vou colocar a toalha. Ó. Fica chique, não fica? E depois do rosto todo lavado, ó, bem limpinho, eu vou tá aplicando aqui o hidratante também. Ele é da Mary Kay também. Ó, hidratante redutor de linhas de expressão FPS 30. Olha só. Aí eu vou postar um pouquinho também na mão, ó. Não precisa muito produto. Acho que não coloquei até demais. E vou aplicar no meu rosto. Estou eu aqui. Já vesti roupa e eu já tô suando. Vou passar esse desodorante aqui, ó. É gel. Ó, ele é muito bom. É gel doce, não sei. A minha irmã que me deu ele. Vou tá passando esse perfume aqui, que meu marido que me deu também. Ó. Esse glamour. Eu amo. Tô toda vermelha assim, porque antes eu tava fazendo exercício. Então, relevem. Ó. Passar aqui, que eu amo perfume. Pronto. Não vou passar mais nada, porque aqui tá muito calor. Vou pentear. Olha o tanto que fica bom pra pentear, gente. Olha. Não embaraça. Olha só. E meu cabelo tá bem grande. Ó. Não... Não dá trabalho pra pentear. É isso. Agora eu vou tá secando ele aqui bem rapidinho. Só com os dedos mesmo, tá? Voltei. Vim aqui mostrar o cabelo pra vocês, ó. Não sequei muito bem, porque tá muito calor, mas, ó. Ficou bem limpinho. Tá bem soltinho, ó. Tá bem brilhoso. Ó. Olha só pra vocês verem as pontas, ó. Ele tá bem brilhoso, tá vendo? Com a hidratação, ela é muito boa. E esse foi o resultado. Passei aqui um batonzinho. Tô suando. Ó. Tá vendo? Não sei se ficou muito bom o vídeo, mas é um vídeo rapidão mesmo. Só pra mostrar aí pra vocês o que que eu faço diariamente aí no meu rosto, tá? São coisas simples, mas que deixa a gente melhor, né? Então, nem sempre a gente tem dinheiro pra ficar gastando em salão. Então, a gente dá um jeito aí, um improviso no que a gente pode, né? Ó. Então, esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, do meu vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês achou, tá? O que vocês mudaria. Qual produtinho aí que vocês usam, que vocês gostam, que vocês recomendam, tá? Que eu vou gostar muito de saber. Então, esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.